Fala galera, seja bem-vindo na séptima guerra da temporada 21 E a Kenobi estamos confrontando a DCBG É uma aliança mestre nessa temporada E na primeira sexta eu não fiz nenhuma linha Eu só fiquei de backup Pra conseguir matar aquele, fazer essa luta daqui Homem de ferro Eu só fiz essa luta só pra conseguir as duas primeiras missadas do Corvus Porque eu já necessitar nas seguintes lutas da Sextao 2 e na Sextao 3 Então essa foi a única luta que eu tive no começo E pra a segunda Sextao eu já fazer a linha 7 E vamos confrontar aquela Domino e o Darko Pra lutar com aquela Domino foi um pouco complicado Porque tipo, se você tem muita mala sorte na luta Você pode morrer, ok? Pode morrer Então o jeito que eu lutei em contra dela Eu sempre tentei de fazer muitos a parar, tá? Porque tipo, se você consegue fazer a parar nela É muito, muito fácil conseguir os vírus nela E você poder drenar o poder dela, tá? Então, desse jeito você consegue controlar a luta toda Também teve sorte que ela usou muito o poder 1 dela E só consegui meu especial 2 Só esperei que ela não tinha aquele buff de Loki E já era Tirei meu especial 2 Ela quase morreu Consegui meu especial 3 E já era Só perdi 10% de vida nessa luta Foi muito, muito fácil pra Warlock Nossa, olha esse time que eu traz pra... Nessa W, mano Todos os meus campeões Rango 3, tá? R3 Então, nessa luta Eu fez... Eu percatei no momento Que eu fez destreza, você viu? Eu fez destreza E o Indestrutível Não se ativou Porque o Darkhawk Ele é um campeão defensivo, tá? Mas sei lá Porque não se ativou aquele Indestrutível nele Mas mesmo assim Eu já desativarei ele Porque eu bloqueei o ataque 1 do Darkhawk, tá? Então ele morreu muito fácil Não comentei nada Porque acho que não tinha necessidade, tá? Agora Nessa luta com a coisa, mano Hum... Foi Foi um pouco Desuspenso, tá? Porque tipo Ele conseguiu o poder 3 Aí eu desesperei E eu fiz o combo de 4 Aí ele ativou o imparável E fúria Porque tipo Se você Ataca nele Depois das 15 cargas de roca Aí fica difícil pra você Porque ele vai ativar imparável, tá? Então Aí eu Eu Fiz bobeira Na real Mas mesmo assim Depois do O terceiro poder dele Eu ativei o meu E a luta é muito mais fácil Porque tipo Eu falei pra Meu companheiro Da linha 8 Não tirar o Venom, tá? Porque tipo Se ele Desse jeito Como o Warlock Ativa aquele Aquele Armor Up Aquele buff Armor Up Eu consigo poder A luta toda, tá? Então Aí é bem fácil Conseguir poder Então É bem fácil Tirar meu especial 3 Cada que eu Conseguir E a luta Tá indo muito bom Depois do Da cagada Que eu fiz no começo Está indo muito Muito bem Na real Aí eu tirei Meu especial 3 Ele tá quase morto Ele já Já começou A A Pegar aquela Abaixo Da 18% Aquela Proficiência Da Asesinato Acho que Também O nome da Proficiência Em português Mas Mesmo assim Não teve Problema nenhum Depois da cagada Que eu fiz no começo Foi muito bem Eu tive sorte Que meu Warlock R3 Então é muito difícil Eu morrer E na próxima luta Galera Eu tinha que lutar Como aquele Killmonger Tá? Esse Killmonger Eu acho mesmo Que Foi Foi mal Aquele nó Que os Inimigos Colocaram ele Porque acho Que ele Não tem Beneficio Nenhum Tá? Tipo Você viu Ele usou Aquele especial Em mim Mas O nó O nó Local Fala que ele É Não bloqueável O especial Tá? Mas Só o primeiro Golpe Então Como o primeiro Golpe dele Não é Um golpe Perto de você Então Ele não vai ser Não bloqueável Tá? Então Não teve problema Nenhum Eu só Fiquei muito Muito Experto Na hora De tirar Meu especial 2 Ele ter Aquele Armor Rake E foi Muito Muito Fácil Não teve Problema Nenhum E agora Sim Galera A luta Mais esperada Nessa AW Primeira Vez Que eu vou Confrontar Aquele Doctor Doom Contra O Bakuo Tá? É É a primeira Vez Que eu uso Ele Nessa Na temporada Na Na real Nunca usei Mas O jeito Dessa Dessa luta Sempre tem que Tentar Ativar Ou Petrificar No começo Porque tipo Se você não ativa Você poder Como você Tá olhando Ali Ele fez Aquele Shock Damage Em mim Tá? Então Aí Pode Ficar Com problema Porque tipo Se ele Faz O ataque Pesado Dele Eu vou Ficar Aturdido Tá? Então Aí Fiquei Um pouco Com desespero Porque Eu queria Criar Distância Entre ele E eu Tá? É Depois De Muito Tempo Consegui A Desadvantagem De Petrificar E agora Sim Se ele Mesmo Usa O Especial 1 Dele Não vai Conseguir A aura Dele Tá? Então Eu sou Muito Bom Fazendo Esquiva Da Especial 2 Mas Fiz Cagada De novo Não Não fiz A destreza Mesmo Eu Errei No último Momento Mas O Baku Tem Muita Muita Vida Mano Tem Muita Vida É Um Dos Campeados De todo Jogo Que tem Mais Vida Do Jogo Tá? Então Eu sou Muito Malo Eu Sou Muito Malo Em Fazer Esquiva Do Especial 1 Do Dr. Doom Tá? Dr. Doom Então Eu Estava Fazendo Muita Muita Cagada Nessa Nessa Luta Mano Mas A vida Dele Tá Abaixando Tá Abaixando Pouco A pouco Tá? Eu Fiquei Muito Muito Desesperado Porque Tipo Eu Só Tava Olhando A Minha Vida Nessa Aí Tá? Eu Só Tava Olhando Que A Minha Vida Tá 37% E A Dele Ainda Tem Mais Que Eu Tá? Também Não Fez Destreza De novo No Último Momento Na Última Parte Do Especial 2 Do Doctor Doom E Eu Fiquei Nossa Pepe Nossa Senhora Você Vai Deitar Nossa Senhora Aí Eu Falei Ok Pepe Fique Esperto Fique Esperto Que Você Pode Conseguir Tá? Eu Já Tava Quase Morrendo Tô Com 12% Da Vida Ele Já Tá Com 20% Da Vida A Proficiência Da Asesinato Vai Se Ativar Vou Fazer Mais Dano Mas Eu Tenho Que Conseguir Fazer Esquiva Do Especial 1 E Mesmo Eu Consegui Tá? Eu Consegui Estou Muito Muito Focus Mano Focus Muito Focus Tá? Então Ele Já Tá Quase Morrendo Ele Já Tem Menos Vida Do Que Eu E Aqui Consegui Fazer Destreza No Último Momento Não Morri Tirei Meu Especial 1 E Matei O Doutor Dum Galera Consegui Fazer Essa Luta É A Primeira Vez Que Eu Faço Não Deitei Que Isso Foi O Importante A A luta Foi Muito Mala Na Verdade Foi Muito Mala Acho Que Foi A pior Do Que Eu Já Tinha Nessa Temporada Mas Não Morri Tá? Não Morri E Eu Ainda Já Tenho 7 AW Eu Ainda Não Morri Nessa AW É Muito Fácil Eu Morrer Porque Eu Sempre Faço Lutas Muito Difíciles Mas Ainda Estou Sem Morrer Tá? Sem Morrer Nessa Temporada E A galera Sim Ganhamos Mais Uma AW Nessa Temporada Foi Mais Menos Fácil Tipo Nós Falou Pra Galera Tuda Da Alianza Não Usar Aqueles Amplificadores De 3 Minutos Porque Nós Estamos Aguardando Pra As Últimas AW Dessa Temporada Tá? Guardando Porque Nós Sabe Que Vai Ficar Difícil Pra Conseguir O Primeiro Lugar Mas Mesmo Que Nós Já Temos A Vantage De Uma AW De Todas As Alianzas Mestres Nós Já Temos Mais Uma AW Que Elas De Vantage Então Nós Estamos Tranquilos Tá? Muito Tranquilos Mas Mesmo Assim Não Vamos Abaixar A Guarda Tá Galera Isso Foi Tudo Da Minha Parte Se Você Curtiu Sabe Que Pode Deixar O Botão Do Like Inscreve Se Se No Tinha Escrito Ainda Sei La Y Si Até Próxima Galera Bye